Joguinho de passar raiva, porque hoje em dia, né, os jogos acho que só pressa pra isso, pra passar raiva. E vamos passar um pouquinho de raiva, né, mas eu sou um monge. Não é um jogo de escalar que vai me tirar do sério, tá ligado? Por que o Rika Games tá se pendurando numa pedra? Calma, Rika Games. O Xbox 720 já vai lançar só mais um pouquinho, Rika Games. Aguenta. Tá porra, tô pró. Ui, meu Deus. Uh, meu Deus. Rika Games apelão. Meu Deus. Nossa. Tem que dar um impulso. Ai. Nossa. Já começamos bem aqui nessa porra. Mas tudo na vida é questão de ensinamento. Tudo na vida é aprendizado, rapaziada. Tudo na vida é questão de você querer. Se quiser sim, mano. Essa roda aqui é chato, hein. Mano, o que será que tem na ponta dessa montanha aqui? O cara tá tão desesperado desse jeito. O cara é pró. Mano, tem que ter um espaço bom no mousepad aqui pra jogar esse jogo, tá? Meu Deus. O cara cai igual bosta na água. Caralho. Segura, Rika Games. Essa roda aqui, mano. Meu Deus. Nem precisa pegar na roda. Pelo amor de Deus. Perdendo tempo, mano. Eu vou zerar esse jogo. Mano, esse jogo aqui é sobre frustração, tá ligado? Caralho. O maluco é o Homem-Aranha. Ah, esse aqui é pra cá. Vamos ver se é pra cá. Não. Meu Deus. Fudeu. Mano, eu quero passar pelo menos do tutorial. Já não quero mais zerar, não. Tô começando a desistir de zerar esse jogo, tá ligado? Bagulho que eu quero chegar no tutorial. Não. Passar o tutorial. Ah, eu acho que tem que dar uma impulsão pra cima, tá ligado? Tô sem espaço no mousepad, mano. Pera aí. Não, não é mousepad da Positivo, não. Mousepad da 4Track Speed. Segurou. Agora vai. Não, não vou dar refound, não, mano. Eu confio em minhas habilidades motoras. Eu falei, rapaziada. Esse jogo aqui é como se fosse a vida. Como se fosse a vida. Isso aqui é igual a vida, rapaziada. A gente tenta, tenta. Acha que entende do assunto, tá ligado? Eu comecei aqui falando, não, isso aqui eu vou zerar, não sei o quê. É igual a vida, rapaziada. A gente acha que sabe de tudo e no final não sabe de porra nenhuma. Eu dando desculpa. Modo sério. Modo sério ativado. Mano, esses jogos aqui, eles são feitos pra streamer passar raiva, tá ligado? Não é nem pra jogar. Esse jogo, ele não é feito pra jogar. Ele é feito pra alguém fazer live e passar raiva. Com a noite, receba a inteligência. Se tá precisando. Mano, muitos falam mal, mas nem passa do que eu tô passando aqui. Perceberam que essa pedra aqui é aquela pedra do emoji? Nossa, agora sim. A live tá em loop. Para, mano. Tô tentando dar o meu melhor aqui, tá ligado? Vou começar a dar o pior pra ver se adianta. Imagina o cara que você pergunta assim, ah, qual que é o teu estilo de jogo favorito? Aí o cara fala esse estilo aqui, que eu não sei nem que estilo que é. Ô, filha da puta. Filha da puta. Desgraça. Racei, caralho. Ai, meu Deus. Será que o David Jones zerou esse jogo? Vagabundo da Silva mandou cinco reais. Meu Deus, José. Estou desesperado deles. Todo dia de madrugada colocam uma rosa no meu portão. O que isso significa? Estou desesperado. Acho que você tá fundindo. Ô, vagabundo da Silva. E agora? Ah, tá. Uh. Tô perdendo foco aqui no jogo, rapaziada. Vamos voltar aos trilhos. Vamos voltar aos trilhos da sabedoria. Tô começando a ficar burro. Perceba a inteligência. Tamo forte, rapaziada. Tamo forte. Ui, ui, ui. Pegou na pontinha. Ui, ui, ui. Tem um simbolozinho do Jack S ali. Tenho medo. Tô com medo aqui, rapaziada. Tô igual o vagabundo da Silva. Tenho medo. Vai pra cá, vai pra cá. Filha da puta! Por favor. Me ajuda. O que é isso, vagabundo da Silva? O que é isso, vagabundo da Silva? Você tá bem, mano? O cara meteu o áudio do Cabeça de Sirene. O Cabeça de Sirene, mano. Eles pegaram o vagabundo. Mano, esse jogo aqui é uma desgraça. Esse jogo aqui veio pra corromper a humanidade, mano. A pessoa joga esse jogo aqui, ó. Sai na rua. Briga no trânsito. Vai na vendia da esquina. Rouba a mercadoria do estoque. Ui, ui, ui. Quase, quase. Tamo, pró! Não fala que eu tô noob, mano. Falar pra um gamer que ele é noob é pior que falar que a mãe dele é puta. Chama a mãe de um gamer de puta, mas não fala que ele é noob, tá? Ah, não, velho. Aquela porra daquela partezinha. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu vou fazer o Rika Games conquistar o Xbox 720. Eu não sei vocês, mano, mas eu fico puto vendo speedrun desses jogos assim. Eu fico puto. Coisa de psicopata, mano, fazer speedrun nesses jogos assim. Tá doido? Toma, gameplay. Toma, gameplay, então. Ai, meu Deus. Nossa senhora! Deus existe! Não vem falar que eu sou noob, mano. Pelo amor de Deus. Tá de boa, rapaziada. Tá de boa. Segunda-feira eu tenho um psicólogo. Tá de boa jogar esse jogo aqui. Aí eu desabafo. E esse foi só um desabafo mesmo. Começando a ficar triste. Agora, hein, rapaziada. Essa é a play. Essa é a play. Essa é a gameplay. Filha da puta! Speedrun é o contrário a esse aqui, rapaziada. Mano, essa parte aqui, mano. Será que tem que vir mais aqui de cima? Tipo daqui? Se pá aqui é, hein. Vamos com fé. Vamos com fé. Não dá, mano. Vou começar a chorar aqui. Peguei, peguei. Tudo sob controle. Meu Deus. Filha da puta. Esse é jogo de filha da puta. Ah, aí, ó. Já aprendi a dar o impulso. Aprendi aí, ó. Tamo chegando. Ué, mestre, mas tu não me aguenta no x1, não. Eu sou o otário. Não! E volta o cão arrependido. Meu Deus. Tá pesado. Foco em fé, rapaziada. Foco em fé. Foco em fé. Nossa senhora. Foi na pontinha da unha. Nossa senhora. Fala. Fala. Fala que eu sou noob. Agora eu só não sei pra onde tem que ir. Porque o filha da puta falou que era pra cair no barco. Fui cair no barco e perdi. Ah, aqui em cima. A mãozinha. A mãozinha segurando. Ai, meu Deus. Me ajuda. Por favor. Meu Deus. Agora ninguém para mais. É daqui pra zerar. Passamos do tutorial, será? Os caras ainda falam que eu sou burro. Anta, jegue, mula. A gameplay do pai. Que é vivido. Não tem como cair daqui lá no começo, né? Em alguma partezinha aí. Com certeza deve ter como cair lá. Aí, ó. Só falar. Broxou! Ai, meu Deus. Vou chorar, mano. Eu vou chorar, velho. Eu não vou aguentar esse jogo, mano. Ih, jogo de filha da puta, mano. Esse jogo aqui, ó. Foi criado pra deixar as pessoas violentas. Deixar as pessoas bravas. Molequinho de 11 anos. Joga esse jogo. Bate na mãe. Quem joga esse jogo bate em velha na rua. Aqui é só ter calma. O problema é que esse só ter calma é meio difícil. Fé, rapaziada. É que no final vai dar tudo certo. Vai ficar todo mundo feliz. Meu Deus! Nossa. Fala. Eu quero que fala da gameplay do pai. Eu podo. Eu consigo. Eu podo. Eu sabo. Nunca cheguei nessa parte, rapaziada. Tutorial está sendo completado. Eu falei antes, mano. Mas repetindo, esse jogo aqui foi feito só pra streamer passar raiva em live, mano. Não tem como. Não tem como. Uma pessoa em sã consciência jogar. Ó, não queria falar nada, rapaziada. Não incentivo isso pra vocês também não, tá? Mas eu vou de reembolso. Eu vou de reembolso. Eu vou de reembolso. Eu vou de reembolso. Eu vou de reembolso.